Fobia social é um transtorno de ansiedade e é um medo exagerado de você estar em situações com outras pessoas. Pode ser uma, duas ou um público grande e você tem um medo exagerado de passar vergonha, de ser humilhado. E isso faz com que você passe a evitar situações sociais. Fobia social é um tipo de timidez? Não. Todo mundo acha que a timidez é algo que não é uma doença. Mas se você pegar um critério, tanto do CID, que é o brasileiro, e o DSM, que é mundial, ele é um transtorno de ansiedade. Timidez é o que todo mundo fala, ah, ela é timida, né? Mas aquilo tá tendo um prejuízo pra ela, ela tá tendo dificuldade em fazer algo. Timidez é o que todo mundo coloca quando uma pessoa não consegue se expressar. Assim, você pode ser, você não precisa ser super social, que fala com todo mundo. Não é isso. Você pode ser reservado. A fobia social é quando eu passo a ter uma ansiedade antecipatória a pensar em estar no meio social e evitar as situações sociais. Então, uma pessoa reservada, ela faz o trabalho dela, ela tem menos amigos, ela é uma pessoa mais reservada, mas ela consegue fazer quando necessário. O ideal da fobia social é o tratamento farmacológico, né? Que é um psiquiatra e uma psiquioterapia que ajude, tanto a cognitiva como a comportamental, ela ajuda nessa exposição gradativa pra que a pessoa consiga ir se adaptando e lidando com as situações, treinamento de habilidade social, pra que ela possa estar exposta. Agora, um teatro é uma coisa boa. A ioga ajuda em todo mundo que tem ansiedade, é uma coisa geral. Então, a gente mostra que tem vários indicativos. Agora, acho difícil sem a medicação e sem a terapia.